Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está a caminho do Brasil. A previsão é de que ela chegue às 11 horas da noite de hoje. Dilma Rousseff foi à Rússia para participar da oitava reunião do G20, grupo formado pelas maiores economias mundiais. E antes do embarque, a presidenta conversou com os jornalistas. Durante a coletiva, a presidenta Dilma Rousseff disse que transmitiu ao presidente Barack Obama a sua indignação pessoal sobre as denúncias de espionagem por parte do governo norte-americano. Disse também que não há justificativa para essa espionagem, já que o Brasil é um país pacífico e não abriga terroristas nem fabrica armas nucleares. Nesse encontro, eu transmiti ao presidente Obama a posição brasileira sobre a questão das denúncias de espionagem. Qual era a posição brasileira? Primeiro, a minha indignação pessoal e a do conjunto do meu país com as denúncias de espionagem praticadas contra o governo, contra as embaixadas, contra empresas e cidadãos brasileiros, pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Fiz ver a ele que esse tipo de relacionamento que nós tínhamos, que é baseado no fato de sermos grandes democracias nesta parte do mundo, é incompatível com um ato de espionagem ou atos de espionagem, portanto, que era incompatível com a convivência democrática entre países amigos. Ocorrer no Brasil era um fato gravíssimo. Por que é um fato gravíssimo ocorrer no Brasil? Porque o Brasil é uma forte, uma sólida e uma grande democracia. O Brasil vive há mais de 140 anos em harmonia e de forma pacífica com seus vizinhos aqui da região, não, lá da região. O Brasil é um país que não tem conflitos étnicos, não tem conflitos religiosos, não abriga grupos terroristas e tem na sua Constituição expressamente que nós vedamos o uso e a fabricação de armas nucleares. Portanto, que todas essas características julgavam por terra qualquer justificativa de que tais atos de espionagem seriam uma forma de proteção contra o terrorismo. E só nos permitia uma conclusão, que essa espionagem, como não tinha nada a ver com segurança nacional, tinha a ver com fatores geopolíticos, tinha a ver com fatores estratégicos ou com fatores comerciais e econômicos. E que isso era inadmissível, principalmente porque se tratava de países com uma tradição de relacionamento histórico. E o fato de só poder ser esse interesse, julgava por terra qualquer alegação, qualquer alegação de segurança ou de qualquer outro aspecto ligado ao que geralmente se divulga, que é ligado à segurança, à proteção contra o terrorismo. E, portanto, afetava interesses econômicos brasileiros, afetava a soberania do país e afetava direitos, os chamados direitos humanos ou civis. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.